Fala moçada! Aqui é o Tarsio e olha a gente vai ver o device mode da DevTools, tá? A novidade que veio com a versão mais recente do Chrome, na DevTools tem um device mode aprimorado agora, já estava disponível no Chrome Canary e chegou agora para o Chrome estável. Então, acessando um site qualquer, você pode clicar com o botão direito e inspecionar elemento ou a tecla de atalho Ctrl Shift I. Aqui você vai abrir a DevTools normal, só que logo à esquerda você vai ver um pequeno ícone de um celularzinho aqui, você clica nele e aqui está o novo device mode. O que acontece? Conforme é possível ver com esse aviso aqui, é preciso recarregar a página uma vez que o device mode é ativado. Então, vamos recarregar a página e ele vai apropriadamente funcionar agora. Vamos então às principais características do device mode. Primeiramente, é possível ver pelo próprio cursor aqui que ele já está emulando todas as características de touch. Então, aqui eu cliquei e arrastei. Eu estou simulando aqui um touch de arrastar normalmente. Segurando o shift e colocando para cima ou para baixo, é o zoom que ele dá, entendeu? Então, ele está emulando, inclusive os eventos. Os eventos de touch, os eventos que você pode usar relacionados a isso, ele simula todos. Pode ver aqui, por exemplo, no título não tem mais o hover. Normalmente no título teria aqui um hover, fica sublinhado e ele não faz mais isso. Porque não tem touch no seu dispositivo aí, obviamente. O que acontece? Aqui em cima é possível ver algumas opções. Vamos olhar aqui as principais. A régua aqui, você já viu, é muito interessante. Fica um fundo todo quadriculado. Algo bem interessante é o seguinte, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ou melhor, vou abaixar, deixa abaixado. Só que eu vou mostrar o seguinte. Aqui no device, você escolhe, dentro de uma lista de dispositivos que eles escolheram, os dispositivos mais comuns, você escolhe emular uma resolução. Então, por exemplo, vamos ver um Google Nexus 4. Está aqui a resolução dele. Novamente ele pede para você recarregar. Opcionalmente você pode, mas só... Ou melhor, opcionalmente você não precisa. Só para a gente colocar aqui, a gente está só brincando com o tamanho. Então, você pode ver aqui a régua. Ele fica do tamanho que a gente colocou, 386x640. Tá bom? E aqui está. O que eu queria mostrar aquilo era o seguinte. Percebam aqui embaixo, olha aqui embaixo. Quando eu rolar, a área escura é a íntegra da página. Estão vendo? Olha que interessante. Para você conseguir ver a altura em pixels mesmo onde fica. Então, dá para fazer uma série a mais de planejamentos com isso também. É algo muito interessante. Aqui, nesse botãozinho, né? De inverter o eixo. É possível colocar para 640x384, né? O Portage Landscape. E aí, é possível colocar. Só clicar aqui e ele vira. O próximo é a densidade de pixels. Aqui ele está com dois. Se a gente quiser colocar um. Se a gente quiser colocar três. Ou o que quer que seja. É possível. Isso aí, se você quiser colocar alguma regra específica em algum JavaScript. Alguma media carry específica para a densidade de pixels. Você consegue emular aqui também. Esses handles. Você consegue colocar o tamanho que você quiser. Aquela lista de devices ali em cima. São sugestões de dispositivos mais comuns. Mas aqui, é possível escolher o tamanho que se queira. Ou mexendo aqui diretamente. Por exemplo, eu quero 800x600. Tá bom. E aí, o que que é esse checkzinho aqui de fit? Significa o seguinte. Por exemplo, dependendo do tamanho da sua tela. Ou melhor, da resolução da sua tela. Você não vai conseguir ver tudo. Por exemplo, se a gente quiser emular um. Um Kindle HDX 8.9 polegadas. Olha só como ficou gigante. Essa imagem aqui de pouca resolução. Não liguem, tá? É. É. Faz parte aqui de. De alguma. De alguns testes com imagens responsivos que eu tô fazendo. Mas enfim. É. Então vejam só como é que ficou gigante. Isso que tá aqui. A gente não consegue. Esse botãozinho de fit. Ele ajusta. Ao que tá na tela. Pra você conseguir ver. Dependendo aí da. Da resolução de tela que você usa. Você não conseguiria. Trabalhar. Não conseguiria fazer os testes. Se ficasse desse tamanho. Aqui por exemplo. Seria um caso. Com fit. Você consegue ver. Né. E aí. Emula. Normalmente. Como seria feito. Vamos voltar aqui. Um. Sei lá. Um Nexus 10. Né. Aquela recarregada. Indicada aqui. Tá. Beleza. Vou tirar o fit também. Que aqui tá mais tranquilo. Uma opção. Excelente. É. Limitação. De largura. De banda. Aqui em Network. Se você vier. Você pode emular. Diferentes velocidades de conexão. Então. Essa página. Carrega de um jeito. Na conexão que eu tenho. No caso. Aqui é uma conexão. De 15 MB. Mas por exemplo. Esse site aqui. Em 3G. Como seria seu carregamento. Se a gente simplesmente. Selecionar uma opção aqui. No. Dropdown. E recarregar. Ele já vai tá. Com uma limitação. De 3G. No caso. Assim. É um site. Até bem rapidinho. Não deu pra ver tanta diferença. Mas por exemplo. Se a gente vier aqui. No. Deixa eu colocar aqui. Que eu não quero limitação. Tá. É a última opção aqui. E coloquei no. O alterfall aqui. Vou dar um. Recarregar. Inclusive o cache. Tá. Pra não ficar nenhum resíduo aqui. A gente pode ver aqui. Está demorando. Algo em torno de. Dois. Segundo. Um pouquinho. Vamos ver então Em 3G Quanto será que vai demorar? Vou dar um CTRL F5 aqui novamente Perceba que demorou um pouquinho mais Entendeu? Se a gente colocar um Edge Vamos colocar aqui Novamente recarregando o cache Ele já vai demorar Até mais um pouquinho Está vendo? 6 segundos Olha até mais Tinha uma coisinha aqui Que ele estava demorando Que foi o background 10 segundos Então serve para isso Um Wi-Fi, um DSL Inclusive você pode emular offline Aqui no caso Se recarregar não vai acontecer nada Porque por enquanto o site não está preparado Para ter alguma interação offline Mas caso o seu site O seu aplicativo Ou o que quer que você tenha colocado na web Tenha a preparação Tenha o planejamento De algum recurso offline Você vai poder testar Simulando isso diretamente No device mode aqui Então eu vou cortar aqui a alimentação de banda Só para a gente continuar E mostrar o que assim Depois dessa característica de alimentação de banda Foi a melhor Ou junto com ela A melhor característica de todas Que é o seguinte Percebam aqui Esse ícone aqui É uma waterfall Tipo uma escadinha Quando se clica É possível ver Os breakpoints Estipulados para o site Veja bem Veja bem Aqui Quando É comum ter vários Mesmo Então aqui Você consegue rolar Aqui do lado E é possível Tem aqui Perceba que quando se dá o mouse over Que eles indicam que há interação Ao clicar A sua tela é ajustada Exatamente para aquele ponto Veja só Excelente Excelente Tem uma diferença de cor Aqui você está vendo O que acontece Vamos colocar aqui Estou nos 480 Se eu clicar Com o botão direito Eu consigo ir No trecho do meu CSS Em que Isso está estipulado Está aqui o trecho Perceba Que Essa É É uma mídia query Que está com o max width 480 Se eu der inspecionar Outra aqui Perceba que é interessante Também Que Se você tiver Em diferentes pontos Do seu código estipulado É O O O mesmo valor Né Independente se está em pixels Ou qualquer outro Ele vai te indicar O trecho Então está aqui Aqui já é Min width Então o que a gente pode concluir O azul É max width O Laranja É min width No caso É Como Eu costumo trabalhar Só com o mobile first Eu não Utilizo assim Nas minhas regras O max width Isso daqui está Porque Inevitavelmente A gente acaba por usando Acaba por usar Um ou outro recurso De terceiros Né Então aqui no caso Isso é uma regra Do pure Que Como é minificado Combinado E minificado Todo CSS Ele entrou aqui No balaio Mas A regra Seria essa O azul Para o max width E o laranja Para o min width Então aqui com isso É possível fazer Qualquer tipo de teste Por exemplo Vou levar aqui 480 Está aqui a regra Vou colocar Sei lá Alguma regra Só para a gente testar Um body Vamos colocar Um background Color Red Só para a gente Ver Tá Então Pode ver Que A partir Quando ele bater No breakpoint De 480 Vai ficar vermelho Tá Simplesmente isso Dá para fazer Vários testes Interessantíssimos Aqui Isso Aliado Com O artigo De Pré-processadores CSS E Chrome Dev Tools Que já está publicado Aqui no blog Você consegue fazer Muitos testes E consegue trabalhar De uma maneira Muito mais eficiente Também Tá certo Esse vídeo É para complementar O artigo Que foi posto No blog Tem toda a parte Textual lá Que você também Pode consultar Inclusive tem a referência Para um artigo Que explica Outras características Além das apresentadas Aqui Então é aconselhável Que você leia ele Também No caso então Esse foi O device mode A nova A nova É o aprimoramento Da Dev Tools Que é usado Deve ser usado Acredito que Passa a ser indispensável Assim Praticamente indispensável Cada vez mais O Chrome Trazendo Muitos facilitadores Para a vida De nós Web Devs Então é isso Esse é o device mode De Dev Tools Muito obrigado E a gente se vê Pela web Valeu Diz Diz Deve ser usado Tchau Legenda por Sônia Ruberti